E agora a gente vai ao vivo com o Rony, que ele vai estar aqui participando também junto com a gente, trazendo mais informações sobre... Bom dia, Rony! Tudo bom, meu querido? O que você traz pra gente hoje? Olá, Stefânia! Bom dia pra você e pra toda a audiência do Bom Demais. Stefânia, hoje o dia amanheceu aí mais bonito, na minha opinião, né? Gosto muito desses dias chuvosos. Hoje de manhã teve uma dificuldadezinha pra chegar pela TV, né? Cheguei um pouquinho molhado, mas que bom que a gente tá finalmente entrando nesse período chuvoso, né? E olha só, a expectativa é de que os dias fiquem assim até a próxima semana, no dia 26, né? Segundo a meteorologia, a expectativa é de que nos próximos dias aí, muita chuva caia, não só aqui em Teresina, mas em várias regiões do estado, né? A gente que começou a receber as chuvas lá pelo sul do Piauí, agora finalmente estamos recebendo as chuvas aqui na capital também. Hoje pela manhã, como eu falei agora há pouco, né? Já amanheceu chovendo. Na verdade, essa chuva começou ontem à tarde ainda, por volta das 5 horas da tarde, mais ou menos. Deu uma tréguazinha na madrugada rapidamente, mas logo voltou. Agora também deu uma trégua, né? Mas a expectativa é de que mais chuva caia aqui na capital pelas próximas horas. Stefânia, mas esse não é o único assunto que a gente vai falar aqui hoje, não. Acontece que nós vamos falar um pouquinho também sobre o Bolsa Família. A gente sabe que aqui no Piauí, a nossa população é mais de 3 milhões de pessoas. E desse número, cerca de 600 mil famílias são atendidas pelo Bolsa Família. E somente nesse mês de fevereiro, o repasse foi de mais de 415 milhões de reais para essas famílias. Isso somente nesse mês de fevereiro. O valor médio do benefício é de 684 reais por família. Ou seja, várias pessoas foram atendidas e por conta disso, houve esse repasse de mais de 415 milhões de reais somente nesse mês. Outra informação é que nesse mês também, mais famílias serão beneficiadas no auxílio gás, né? Que tem um valor aí de 102 reais. Dessas pessoas que recebem em todo o Piauí, a maioria das famílias que são atendidas são aqui da capital. São cerca de 100 mil famílias beneficiadas aí com o auxílio gás, né? Lembrando que em todo o Piauí, o número de beneficiários do Bolsa Família é de mais de 600 mil. Uma população aí de mais de 3 milhões de pessoas. Então a gente fez esse compilado aí de duas informações hoje, né? Para a gente poder trazer informações diversificadas aqui para o nosso público que acompanha logo cedinho o Bom Demais. Como eu falei agora há pouco, voltando agora para as chuvas, né? Expectativa de chuva também pelas próximas horas. E pelos próximos dias a gente vai acompanhar como é que vai estar aí. Hoje pela manhã já alguns transtornos a gente foi flagrando aí pela capital em alguns pontos aqui de Teresina. E claro que a gente vai atualizando, vai trazendo aí toda atualização, né? Vamos mostrar se houver algum transtorno, se vai acontecer algum novo transtorno, se vai permanecer tudo tranquilo. Como é que serão pelos próximos dias? Stefânia. Obrigada, Rony. E como o Rony falou, gente, eu acho que a chuva deu só uma tréguinha, mas eu acho que hoje ainda vai ter bem mais chuva, hein, Rony? Bora se preparar. Atrás dos guarda-chuva e das capas aí, para ninguém sair molhado. Beijo, Rony. Obrigada.